O comando do 4º Batalhão de Polícia Militar tem buscado desarticular a logística de pessoas dadas ao crime. As ações também se consistem na fiscalização de trânsito. Veículos com irregularidades estão sendo retirados de circulação. Com isso, a Polícia Militar espera reduzir o número de ocorrências de acidentes de trânsito e ainda apreender motocicletas eventualmente utilizadas em práticas criminosas. A 2ª Companhia de Formoso do Araguaia, através do Pelotão de Dueré, realizou a apreensão de pelo menos três motos com diversas irregularidades, dentre elas elementos identificadores suprimidos, ausência de itens obrigatórios como sinalização luminosa e, em alguns casos, com escapamento de descarga direto. Polícia Militar, 4º Batalhão, 2ª Companhia de Formoso, Pelotão de Dueré. Está aí mais uma ação positiva de intensificação da fiscalização do trânsito, com motocicletas adulteradas, escapamentos adulterados e a documentação irregular. Mais aí uma ação positiva de destacamento do Dueré, 2ª Companhia de Formoso, 4º Batalhão, Gurupi, Tocantins. Os veículos foram recolhidos ao pátio e poderão ser devolvidos aos proprietários após a regularização das pendências, inclusive a quitação de débitos de IPVA e licenciamento. Legenda Adriana Zanotto